Tudo bom, lindeusas da minha vida? Sabe aquela receitinha da época da vovó e que funciona muito mais muito mesmo para a sua pele do rosto e das mãos? E até outras áreas, virilha, pescoço, joelho, cotovelo, enfim. É uma receita maravilhosa. Olha só, ela é rica em antioxidantes, ácidos graxos, limpa a pele, hidrata, clareia, renova, você fica com pele nova. É isso mesmo. E basta fazer uma vez no dia. Melhor ainda, se você for fazer, faça à noite, porque à noite é o melhor horário para fazermos receitas para clarear a pele e renovar a pele. Filó, doceiro da terra, mas a receitinha é porretinha de boa? É sim, mas antes deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode sim mudar a sua vida também. Olha só, quando se inscrever, já ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda todos os meus vídeos, todas as notificações. Bora para a receita? Você está com problema de pele velha, pele manchada? Vamos acabar com isso hoje. Olha só, você tem bicarbonato de sódio em casa? Se não tem, bora comprar, porque é bem baratinho. Você tem soro fisiológico em casa? Ó, o meu já está quase acabando. Também compre, porque é bem baratinho. Você tem um óleo vegetal em casa? Ou óleo de coco, ou óleo de rícino, ou azeite extra virgem? Então corre, porque você vai precisar de um desses óleos vegetais, é isso mesmo. Olha só, você coloca aí uma colher de sopa, pega aí um recipiente, você coloca uma colher de sopa do bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, você também vai colocar uma colher de sopa do azeite extra virgem ou do óleo vegetal que você preferir aí, ó. Uma colher de sopa, deixa eu pôr aqui, para vocês verem, certo? Uma colher de sopa. Você vai precisar aí de uma colher de sopa do soro fisiológico. Soro fisiológico, uma colher de sopa. Aí você vai fazer uma pastinha, vai misturar bem. Você vai ver como que é maravilhosa essa receita e super simples. Olha aqui, ó, olha aqui como que ficou. Que receitinha boa, deixa eu fazer assim para você ver. Olha que receitinha maravilhosa. Lave o seu rosto ou as suas mãos. As suas mãos também estão em estado de calamidade pública, como diz o povo. Você vai fazer nas suas mãos. Lave bem o seu rosto e as suas mãos, certo? E à noite você passe no seu rosto fazendo, ó, movimentos circulares. Nossa, só de ir passando assim você já vai sentindo o poder da hidratação. E também é feita assim uma esfoliação. Passe assim, ó, no seu rosto ou nas suas mãos. E nas suas mãos também, né? Pode ser também no rosto e nas mãos ao mesmo tempo. Fazendo movimentos circulares. Depois que você passou, você vai deixar agir por 20 minutos. Você não vai ficar exposto à luz, não. Sente aí no escurinho, espere de 20 aí, uns 20 minutinhos. Depois você lave. Um segredo que eu vou te contar, você pode fazer uma vez toda noite, certo? Uma vez, né? Por dia, por noite. E aí você vai fazer até atingir o resultado que você tanto busca. Depois que você lavar em água morna, você vai secar e você vai passar. Você tem a opção de duas pomadas. Ou a Hipogloss, né? Pode ser qualquer pomada de assadura de bumbum de neném. Hipogloss, Dermodex, tem várias marcas. Tem que ser uma pomada de assadura de bumbum de neném, certo? Uma pomada que previne e trata assaduras. Ou se não, você vai usar o Bepantol. Pode ser o similar dele. Ele tem o Bepantris, o Bepantol, o Probentol. Enfim, uma dessas duas pomadas, você vai passar e vai dormir com ela todas as noites. Gente, vocês não têm noção da pele de bebê que vocês irão ficar. Essa receita é maravilhosa e ela funciona há anos. Então, faça bom uso dela. E aí, meu bem, já que eu vou te deixar com a pele novinha, 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 tu já deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Quando se inscrever, já ative o sininho, porque vem muito mais vídeos maravilhosos aí pra vocês. Deixe aqui nos comentários se você tem algum problema de pele, né? Ou mancha, ou ruga, linha de expressão, flacidez. Se está com a pele desidratada, me conte aqui. Me conte também de qual cidade, país e estado você é. Porque eu quero sempre saber da sua vida e um pouquinho mais de você. Ah, corre lá no Instagram agora! E segue Coisas de Filó Oficial. O meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Lá a gente se diverte muito. A minha página no Facebook também é Coisas de Filó. Bora seguir, porque a gente tem se divertido demais da conta. Jogue esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque as suas amigas, com certeza, tia, mãe, né? Irmã estará precisando dessa receita e você pode sim ajudá-las. Filó do céu da terra. E aí, e aí, meu amor, que eu amo vocês demais da conta. E eu estarei todos os dias aqui te esperando. Um cheiro bem gostoso da Filó Oficial. Bye!